Salve, salve galera! Beleza? O conto que vocês vão ouvir agora se chama A Manchete Foi escrito por mim, interpretado por mim também, Domingos José E também teve a participação mais que incrível, mais que especial Da Fernanda Constantino Fê, conta aí pra gente um pouco quem você é, as suas redes e tudo mais Oiê, eu sou a Fê Constantino, quero agradecer ao pessoal do Sussurroso ao Pé do Ouvido Pelo convite, pra mim foi um grande prazer Sou atriz há um bom tempo E amo dublagem, então assim, não é uma dublagem Mas chegou perto Uma das coisas que eu gosto muito de fazer Espero que vocês tenham gostado Compartilhem E as minhas redes sociais no Instagram é Fê.Constantino Facebook também E é isso, um beijo Massa, da hora, da hora Fê, queria agradecer muito, muito, muito Ter topado participar aqui com a gente Queria pedir também pra quem vai ouvir o conto Se curtir, se gostar, clicar no curtir, no like, no gostei Seguir a gente na plataforma que você estiver ouvindo Ou Spotify, ou Youtube, Instagram, qualquer outra plataforma que você estiver ouvindo a gente E compartilhar, por favor Ajuda muito, ajuda muito mesmo Compartilhar com os amigos Com quem acha que vai curtir Com quem gosta de podcast Gosta de audiolivro Pra quem lê por meio de audiolivro Enfim É isso, beleza? Ah, e não posso esquecer também Que tem o nosso Pix, né? Então, enfim Quem puder colaborar No pix, domingos30v, arroba gmail, ponto com Beleza? Enfim, e na descrição Como sempre, colocar Que é referente a esse episódio E tudo mais E é importante colocar na descrição Por quê? Porque a Fê tá participando desse episódio Então, todo o valor que eu receber Sobre esse episódio Eu vou compartilhar com ela Beleza? É nóis, galera Espero que vocês gostem E bom audiolivro Bom conto pra nós Beleza? Até! Sussurros ao pé do ouvido Uma explosão de confetes Com a cor azul Um som de risadas De alegria É como se conseguíssemos vê-los Sorrindo e rindo Com seus dentes Branquíssimos à mostra A luz baixa Uma penumbra O contorno da sombra Do dorso dele Por cima do dorso dela Um grito de paixão Um respiro de suor Que escorre dos ombros De Alexandre Até a direitória Eles riem Eles se xingam Eles se batem Se batem Se tocam Se molham Se amam Até o fundo De cada um Outra explosão De confetes Das luzes azuis As respirações Ficam mais lentas Enquanto os olhos Os dois amantes Querem explodir Para fora Os braços De Alexandre Percorrem A silhueta Lambuzada De Vitória Enquanto ela Vagarosamente Fecha seus olhos E aproveita A sensação A sensação Que é igual De quando passamos O antebraço Na tela Da televisão Começam-se as cócegas Da barba rala De Alexandre Recém raspada Mas que já crescem rápido Por conta De seus 39 anos A barriga jovem De Vitória Grita Na medida exata Entre prazer E desespero Pedindo para Que ele pare Antes que ela urine Nos lençóis Brancos De cetim Da casa De Alexandre Diz Que desde o momento Que estendeu Aqueles panos Em sua cama Em sua mente Passava o roteiro Do que aconteceria Em cima deles Esta noite Vitória se levanta Para se limpar No lavatório Enquanto Alexandre Examina o corpo Da mulher Com extrema calma Fazendo seus olhos Percorrerem Seus calcanhares Panturrilhas Coxas Quadril Costas As marcas Saltadas De suas escápulas Sua nuca Que fica à mostra Por conta Do cabelo curto Da moça E logo em seguida Seus olhos Correm para uma caixa Que se encontra Em cima Da cabeceia Quando Vitória Entrou no apartamento Do moço Ficou curiosa Em saber O que continha Dentro do embrulho Mas até agora Não disse nada Ao rapaz Em relação A sua Curiosidade Ele sempre Foi tão romântico Desde o primeiro dia Que ela Que ela o viu sentado Na primeira mesa Da sala Da faculdade Seus olhos Se entrelaçaram Mais do que Seus corpos Entrelaçaram Nessa noite Que se passou Ainda mais Ainda mais pelo fato Ele sorrateiro Era uma sexta-feira Ela agora Está deitada Na cama De barriga Para cima E ele em pé No chão Segurando as pernas Abertas Da garota Amor 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 Te amo Fecha os olhos Para mim E ela Ela faz O que ele pede O apartamento É o mesmo E Vitória Está deitada Em cima Das mesmas Mortalhas De cetim De três dias Atrás Vitória Está com Tontura E sangrando Amor Pede Uber Vamos no médico Por favor Era o que ela dizia A cada única Respirada Calma amor Calma Está tudo bem Eu já chamei O Samuel Interfone toca Oi Ok Pode abrir Para ele Por favor Pode deixar subir Quando o outro Homem chega No apartamento Faz todo o tratamento Necessário Para parar O sangramento E tonturas Da moça Fraca Ela adormece Aos poucos E fica com As pálpebras Semi-cerradas E com os ouvidos Extremamente abertos Ela 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 vai ficar bem? Relaxa Não foi nada Além do que eu já esperava Já cuidei Desse tipo de coisa Milhares de vezes Eu falei Que você ia se assustar Mas fica tranquilo Foi melhor assim Porque agora Qualquer dúvida Qualquer insegurança Que você tinha Em relação A ela Estar grávida Ou não Acabou Mas Mas Quanto tempo Quanto tempo Ela vai ficar assim E Eu não devia Eu não devia Ter feito isso Eu já te falei Relaxa Porra E no máximo Três Quatro dias Ela já está melhor Talvez sangre um pouquinho Entre hoje E amanhã Mas nada Comparado Com o estado Que ela estava Antes de eu chegar aqui Alexandre está com uma cara pálida Está mais branco Do que Já é no dia a dia Chama Samuel Ei É sério Meu pai fazer isso Direto com a minha mãe Real Não vai dar em nada Não vai dar nenhum problema Eu sei o que eu estou fazendo Tá bom Mas me diz aí Para melhorar essa sua Essa sua cara Foi gostoso Não foi? Essa coisa de camisinha É uma furada É só para segurar a gente Sabe? Herói de verdade Não usa capa não Ele dá uma longa risada Alexandre e seu amigo Ficam horas E horas Conversando Esperando Vitória acordar Conversam sobre diversos assuntos E sempre que Alexandre Olha para o corpo da mulher Em cima da sua cama Faz um ar de arrependido O amigo lembra Relaxa Assim É melhor Cinco dias se passaram E Alexandre atravessa a cidade Para se encontrar com a namorada Na casa da garota Chegando lá Encontra Vitória Sentada na cadeira Do seu quarto Com um copo d'água Na mão Vitória está sentada Corretamente Em cima dos seus isquios Como se fosse uma bailarina No auge Da sua carreira Seus pés Estão totalmente Enraizados No chão Seu tronco Eretro O topo O topo da sua cabeça Está apontado Como uma flecha Para o céu Seu peito Está aberto Os seus olhos Apenas Apenas Os seus olhos Estão olhando Para o chão Alexandre Entra no quarto Da garota E fecha a porta Senta na mesa Em direção a ela E estende seus braços Para que suas mãos Toquem Nas mãos dela Quando Com extrema força Uma outra garota Moradora Daquela república Só de mulheres Abre a porta E diz Hoje a porta Vai ficar aberta A gente já combinou E sai Alexandre Alexandre Diz Vitória Com a voz Um pouco trêmula Mas audível Alexandre O que você fez comigo? Oi? Amor? Como assim? Eu não entendi O que houve? Você sabe Alexandre Naquele dia Naquele dia Que eu passei mal No seu apartamento O que eu tinha? Por que você não me levou No médico? E por que você Chamou o Samuel? É Amor Você estava sangrando Bom Você sabe Você estava Com um sangramento Muito forte Na sua Na sua Na sua vagina Você estava Você estava fraca Então eu pensei Eu vou chamar o Samuca Ele já vai ter O diploma De especialização Em ginecologia Não é mesmo? Ele vai ser Um ginecologista Daqui a alguns anos Não é? Enfim Ele estuda Ele estuda Ele estuda Enfim Você sabe Achei que Ele ia Que ele ia poder Ajudar a gente Alexandre Me conta Exatamente O que aconteceu Nessa hora Uma outra garota Uma outra garota Que mora com Vitória Naquela república Entra no quarto E abre uma cadeira branca Velha De ferro E senta encarando o rapaz Mas duas mulheres Ficam na porta Encostadas no batente Olhando para a cena Que está acontecendo Eu Eu não entendi amor Não me chama de amor Porra Um silêncio Se instaura no cômodo Alexandre Começa a suar Pelos pelos do braço Falta saliva Em sua boca E ele começa A esfregar As palmas Da sua mão Uma contra a outra As quatro mulheres Do recinto Não retiram os olhos Dos olhos do rapaz Nenhuma delas Pisca Nenhuma delas Bufa Nenhuma delas Se coça Nenhuma delas Ajeita o corpo tenso E nenhuma delas Diminui A intensidade De sua respiração Uma das moças Que está encostada No batente da porta Pergunta Você faria de novo? Alexandre ouve a pergunta E passa a língua seca Em seus lábios secos E nada responde Alexandre O que você fez comigo Você faria de novo? Uma Uma vez Uma vez o pai do Samuel Ainda quando estava No começo Da sua carreira Da sua carreira Como médico Depois de fazer O parto De uma moça Encontrou o pai Da criança Na lanchonete Do hospital E eles começaram A conversar O moço Disse pra ele Que tinha vacilado Disse que demorou demais Pra perceber Que a esposa Estava grávida E por isso Sabia que a pílula A pílula Não ia mais Funcionar Até então O pai do Samuel Não conhecia Essa pílula Depois ele Ele começou A colocar Na 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 Da esposa dele Na buceta Alexandre Colocou uma pílula Abortiva Na buceta Da esposa dele E E ele contou Pro filho Que contou Pra mim Que assim Não ia ter perigo Não ia ter perigo De nada A gente ia fazer Como quisesse Que daí Não ia dar nada Mas deu Deu muita coisa Muita coisa Aconteceu E essa é a resposta Quando eu pergunto Pra você Se você faria isso De novo comigo Essa é a maior Preocupação Que você tem Já entendi Passaram-se três anos E Vitória está no metrô Com seus fones de ouvido Escutando música No último volume Ela aparentemente Está feliz E está voltando Do encontro Que faz com a psicóloga Toda sexta de manhã Ela desce Na estação Vila Sônia Vai até o ponto De ônibus Que vai para a casa De sua mãe E fica observando Os desenhos Das nuvens E relembra Quando tinha nove anos Quando ficava Deitada na grama Com a sua irmã Olhando para o céu E construindo histórias A partir dos personagens Que viam desenhados Nas nuvens Ela está vendo Uma onça Chicoteando um palhaço Que salta Por um aro de fogo Vitória estende a mão Ela dá sinal Para o ônibus Que para com a porta Exatamente em sua frente Ela entra E senta-se Confortávelmente Sozinha No assento Da janela A música Em seu fone Muda E começa a tocar Um rock Que ela nem se lembrava Que ainda tinha Em sua playlist O ônibus Para no farol E do lado Do transporte Para um carro branco Com os vidros Abaixados Com uma jovem garota Sorridente Sentada no banco Do passageiro E ninguém menos Que Alexandre Mascando um chiclete Sentado no banco Da direção O sinal fica verde E o carro branco Segue em frente Em alta velocidade E o ônibus Demora um pouco Para engatar Na primeira marcha Naquele momento Vitória se lembra Que há três anos Deixou a faculdade Pois o seu Professor Não foi demitido Ela Não conseguia Estar no mesmo ambiente Que ele Ela tentou Processá-lo Mas no fim Das contas O advogado Contratado Pelo Samuca O Samuel Consigo fazer O processo Se postergar Tanto Mais tanto Que ela Nem se lembra Se o processo Ainda Está em vigência Ela lembrou Que ele A chamou De louca E mentirosa Num post Que ela havia Feito No facebook E ele Disse que Ela Não conseguiria Provar Nada Do que Estava Dizendo Disse que Não conseguiria Provar Porque era Tudo Mentira O facebook Depois De algumas Semanas Excluiu A publicação Na noite Daquela Sexta-feira Santa Vitória Foi para A frente Do prédio Que Alexandre Morava E disse Ao novo Porteiro Oi O Alexandre Do 113 Ele não está Dona Você é o que É a namorada Dele Aham Eu sou a namorada Dele Eu posso subir Por favor Dentro do elevador Vitória Se lembra Que Alexandre Guardava Uma chave Extra Colada Atrás Do extintor De incêndio Do corredor Dentro do apartamento Deu apenas Alguns passos E a primeira Coisa que viu Foi um moletom Universitário Um moletom Tamanho P Que não caberia No corpo De Alexandre De 42 anos Luiz Felipe O gato branco E cinza Subiu em cima Da blusa de frio Olhou para a garota E miou Eriçando os pelos Da sua coluna Naquela madrugada Vitória faz aquilo Que fazemos Quando acendemos Um cigarro Uma boca de fogão Ou um isqueiro Ela respira fundo E a partir das chamas Faz fumaça Quando todos Do prédio Já estão na rua E os bombeiros chegando Alexandre vê O estado Em que a rua Se encontra O estado Em que seu prédio Se encontra E imagina O estado Em que seu apartamento Deve estar E corre para dentro Corre para dentro Do fogo A procura Do seu gato Branco e cinza Na manhã seguinte A foto de Alexandre É capa dos jornais O herói Que se sacrificou Para salvar Seu gato branco E cinza No incêndio Daquela madrugada Daquela mal Bendita Santa Sexta-feira Na contracapa Também é um rosto Um rosto de mulher Um rosto com a manchete Criminosa Fugitiva Sussurros ao pé do ouvido